A gente vai trazer agora a história do casal de idosos que ficou gravemente ferido depois de ser atropelado por uma moto aqui no centro de Londrina. O acidente foi agora há pouco e uma câmera de segurança flagrou esse exato momento do atropelamento. O Bulganza também foi até lá, vai trazer pra gente detalhes e olha como tá tendo atropelamento esses dias, hein? É um atrás do outro. Vamos ver. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento exato em que o casal de idosos é atropelado. Repare que os dois saem de trás do carro e entram na frente da moto. Veja de novo como o motoqueiro é surpreendido. O acidente foi bem nesse cruzamento entre a rua Raposo Tavares e a Duque de Caxias no centro de Londrina. O casal de idosos estava entre dois carros, no local onde o motociclista não tinha visão. Por isso, segundo ele, quando ele viu os dois, não conseguiu desviar. Os idosos foram atendidos em estado grave. Otávio Batini, de 88 anos, e Laura Leopoldina Góes, de 75. Com vários ferimentos pelo corpo, o casal corre risco de morte. A princípio, a senhora apresentava ali um trauma de crânio com FCC e edema ali com sangramento e ainda uma fratura nasal. Já a segunda vítima, o senhor, ele apresentava ali também um trauma de crânio, né? Uma contusão com algum edema, com alguns edemas e escoriações. E também um pouco letárgica aí nas respostas, um pouco confuso, né? Então, também encaminhado ambos aí para o hospital evangélico. Tchau. Tchau.